Pois, em um pouco só, em mim achei você Joguei a vida fora buscar meu grande amor Assim que sempre te amei Eu te vou pedir a vida solidão e da tua paz Eu te vou pedir a vida solidão e da tua paz Eu te vou pedir a vida solidão e da tua paz E pra sempre te amar Vou estar infeliz de te dar Toda a hora A cada instante te abraçar E sentir o prazer de estar E essa hora E pra sempre te amar Vou estar infeliz de te dar Toda a hora Toda a hora A cada instante te abraçar E sentir o prazer de te amar Oh, 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 oh Tchau, tchau.